E aí? Tudo certo? Beleza? Hoje a Dani não veio, então eu vou cantar. Melhor não, né? Acredita em mim, melhor não. Infelizmente ela não pôde vir, ela teve vários contratempos hoje e não pôde estar aqui conosco, então nós teremos mais tempo para explorar a palavra. Que coisa linda, eu vi aqui que existe uma clareira, nós vamos fazer um fogo do conselho aqui no meio. Como é que é a pergunta? Pode queimar alguém? Não, não pode. Não pode queimar ninguém. Quando Deus criou a terra, ele disse que era muito bom. Deus começa em meio à escuridão. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esqueci. Trenei tanto as aulas do meu querido professor Siqueira e esqueci. Acontece muito isso aí. Quando Deus cria, ele diz que a terra era sem forma e vazia. E a primeira coisa que ele faz é criar a luz. E disse Deus, haja luz e ouve luz. Depois ele separa a luz das trevas. E muitos rabinos dizem que a nossa missão, através da história, é separar a luz das trevas. E ele começa a criar, não só ele cria os animais, mas ele cria animais com capacidade de criar outros animais. Ele não só cria árvores, mas ele cria árvores com capacidade de criar outras árvores. E depois, no final da sua criação, ele cria Adão e Eva, intimamente conectados um com o outro, intimamente conectados com ele, o Criador, intimamente conectados à natureza. Quem aqui não viu o filme Avatar? Não viu o filme Avatar? Quem não viu o filme Avatar? Tem ou não tem problemas esse agente? Não assistiu? Ok, não vamos julgar aqui porque você não assistiu. Quem assistiu fala, uhul! O filme Avatar causou um fenômeno nos Estados Unidos, né? E é claro, isso só acontece nos Estados Unidos. Qual foi o fenômeno? Vários psicólogos reportaram para a sociedade de psicologia lá que os seus pacientes estavam tendo pensamentos suicidas após assistir o filme Avatar. Eles queriam se matar depois de assistir o filme Avatar. Várias pessoas saíram do cinema deprimidas depois de assistir o filme Avatar. E não era nem porque tinha 18 horas de duração o filme. A razão era muito maior. David Cameron. Não, esse é o primeiro-ministro. Como é que era o nome do diretor? James Cameron. Devia saber James o nome do meu filho, né? James, é James o nome do meu filho. É isso mesmo. Então, James Cameron, ele viu essa visão. Ele teve essa visão linda. Só que ele não conseguiria produzir essa visão porque a tecnologia não estava lá. E, de repente, ele espera 15 anos. E, de repente, agora sim. Vamos lá. Produz o filme Avatar. E demora muito tempo para produzir. E você tem todas as cenas de uma Terra chamada... Quer dizer, não é Terra, né? Um planeta chamado... Como é o nome do planeta? O pessoal dormiu, né? Entendi. Pandora. Como é que chama em português? Pandora ou Pandora? Pandora. Pandora porque é uma paroxítona. Gostou? Ah, está pensando que não foi perdida os meus 15 anos de estudo de português. Sim, porque em português você estuda em todos os lugares, né? Em inglês, na quarta série, lá você já parou de estudar gramática em inglês. Português, não. Você começa na pré e você vai até o primeiro ano de faculdade. E você ainda não sabe falar. Bom, Pandora. Lá está o planeta de Pandora. Um planeta lindo e perigoso ao mesmo tempo. E Jake, que é o nosso personagem principal do filme, ele aparece em Pandora. E ele é um ser humano que tem umas dificuldades de andar. E ele se conecta a um avatar, que é um azulzinho também. Um azulzinho é o povo que mora lá, chamado Os... Como é o nome do povo? Todo mundo dormiu. Faz tempo? Não, faz décadas que saiu o avatar, que negócio... Bastou, não sei o que eu comi ontem. Vou saber qual é o nome do povo. Os Navi. Esse era o nome do povo, Navi. E os Navi, eles são azulzinhos. Interessante que nessa visão do James Cameron, ele chama o povo de Navi, que é a palavra hebraico para profeta. Ou Nabi, profeta. Ha! Ha! De repente, você tem uma imagem de um planeta que é diferente do nosso. E você percebe a diferença nos primeiros momentos que o Jake está lá. Se ele perde o avatar, tudo está perdido. E ele agora, cercado por uns cachorros, ou parecidos com lobos, na floresta, ele está pronto a ser devorado por esses lobos e, de repente, chega... Como é o nome dela? Esse aí eu não lembro mesmo. Não lembro. Chega a mulher lá, de azul, para salvá-lo. Ok? Chega a mulher de Pandora lá, a nave, para salvá-lo. Aí o que acontece? Ela vai e mata os cachorros, ou mata um cachorro, um lobo. E os outros lobos fogem. E agora ele está muito feliz. É claro que ele está feliz. Ele faz parte de uma cultura, de um pensamento darwinista. E o Darwin disse que quem sobrevive é o mais forte. Portanto, dane-se o mais fraco. O importante é que o mais forte ganha. O cachorro morreu e eu vivi. Vamos celebrar. Enquanto isso, você tem o contraste de ela se ajoelhar e esperar a morte do lobo com esta frase. This is sad. Onde? Isso é somente triste. A perda da vida, qualquer vida, é triste para ela. Você percebe claramente que a conexão que os naves têm com a natureza deles é tão profunda que existe algo lindo nisso. E nós que estamos assistindo, consciente ou inconscientemente, pensamos, será que não seria assim? Será que a Terra não deveria ter sido assim? Será que não existe um objetivo maior para o mundo que estamos vivendo agora? Será que um dia nós podemos ter essa realidade de uma vez mais estarmos conectados com a natureza? Onde o mais forte não destrói o mais fraco? Onde podemos viver juntos? Onde talvez o leão e o cordeiro deitem juntos? O filme continua. E de repente, você percebe que eles se encontram com uma frase. E a frase que nós vamos conversar hoje à noite, essa frase diz na língua deles, né? Nyate kami. Que significa eu te vejo. Eu te vejo. E aí você lembra do mundo que você vive. E no mundo que você vive, nós não vemos uns aos outros. Nós vemos os conceitos e as máscaras que nós vendemos uns para os outros. Nós não nos conhecemos mais e as amizades mais profundas têm apenas alguns anos. E ninguém mais se conhece. Tem um motivo para isso. E isso é muito triste. Calcula comigo o que acontece aqui. Você percebe quem que na cidade é a pessoa mais admirada? É a pessoa que fala bem, a pessoa que se apresenta bem, a pessoa que faz os outros rirem, a pessoa que consegue apresentar bem os projetos. Na cidade, essa pessoa é a pessoa que é considerada uma pessoa legal. Eu me dou muito bem na cidade. Sempre me dei bem. Eu lembro em São Paulo que eu nunca precisei vir para uma entrevista de trabalho. Eu sempre fui oferecido um trabalho antes de sair do outro. Por quê? Porque na cidade é o meu perfil de pessoa. O extrovertido, aquele que consegue vender um produto, é o vendedor que ganha. E tem um motivo histórico para isso. O motivo é simples. Nós, há pouco tempo atrás, como sociedade, vivíamos em áreas rurais. os meus avós, viviam em áreas rurais, os italianos e outros, onde eles se conheciam por muitos e muitos anos. E quando você se conhece por muitos e muitos anos, você não precisa se vender de forma rápida. O que eu quero dizer com isso? Você conhece que o padeiro ou o açougueiro, você sabe que o João é o açougueiro, você o conhece por 20 anos, você sabe que ele é honesto, você sabe que ele é íntegro e você sabe que ele não corta muito bem a carne. Você conhece a filha dele e a filha dele estuda muito bem, ela é professora da escola primária e é uma péssima cantora. Mas ninguém disse isso para ela. Então, você conhece a vila, você conhece ali a cidadezinha rural, você conhece a todos. Ninguém precisa provar nada para ninguém, porque todos se conhecem. Eles se veem, eles se conhecem há muitos anos. De repente, nós vamos para a cidade e na cidade tem tanta gente que nós estamos constantemente conhecendo novas pessoas. E essas novas pessoas, você tem cinco minutos, dez minutos para mostrar que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa confiante, que você é uma pessoa interessante, que você é uma pessoa que vale ser amigo dessa pessoa. E sabe quem são os que conseguem isso? Os extrovertidos. E com essa desgraça, nós estamos destruindo a capacidade e a autoestima dos introvertidos. Nós forçamos as crianças nas escolas a se tornarem extrovertidas quando elas não foram feitas assim. E isso quer dizer trabalhe em grupo. Todo mundo trabalhando em grupo. Quantos aqui prefeririam muito trabalhar sozinhos a trabalhar em grupo? Pode levantar a mão. Liga a luz aí, por favor. Deixa eu ver. Você prefira trabalhar sozinho do que trabalhar em grupo. Levanta a mão. Tenho orgulho disso. Ok? Você é introvertido. Deus te fez assim. Amém? Não tenha vergonha disso. Pode apagar de novo. Agora eu não preciso mais ver vocês, eu só falo. Com isso, nós criamos um grupo de pessoas que na adolescência, uma geração que na adolescência, se o cara não é o centro das ascensões, ele se sente envergonhado por não ser o centro das atenções. Mas eu não consigo falar tão bem quanto aquele cara. Eu não consigo jogar basquete como aquele cara. eu não consigo jogar bola como o outro que está lá. Eu não consigo, eu não consigo, eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho. E na fase onde você está se descobrindo, você percebe que o que você tem e quem você é não é suficiente. Você que é menina, percebe que ela consegue andar de certa forma, ela consegue falar, ela consegue ter as atenções das pessoas e você não consegue. Você percebe que o que você tem e quem você é não é suficiente. e com isso nós estamos tirando o potencial dos introvertidos de fazer o que eles fazem melhor, que é refletir. Eu preciso falar para pensar. Se você me colocar numa sala sozinho, só eu e alguma coisa, eu não vou conseguir pensar. Não consigo. Eu preciso falar para pensar. Não sei se é porque eu sou italiano, não sei. Dizem que o italiano faz muito gesto e fala muito. Não sei se eu já contei a história para vocês do navio italiano que... Já contei? Não, né? O navio italiano teve um naufrágio e só sobreviveram duas pessoas, dois italianos. O navio naufrágio, dois italianos estavam lá, só os dois sobreviveram, chegaram na praia. Ninguém mais conseguiu nadar, só eles. O pessoal perguntou, nossa, vocês devem ser ótimos nadadores. Não, não sabemos nadar. Como é que vocês chegaram aqui? Ah, viemos conversando, né? Então, o italiano fala muito, né? Ele fala muito, muito gesto, muito expansivo. Mas, o poder de reflexão é muito importante. Outra coisa que diz é que os melhores líderes são aqueles que falam melhor e falam mais também não é verdade. Você tem grandes líderes. Gandhi, por exemplo, foi um dos maiores líderes da história. Era introvertido. Então, se você está ouvindo aqui o som da minha voz aqui ou na internet e você é introvertido, não se sinta, não se sinta mal por isso, tenha orgulho disso. Vá para a sua sala, para o seu quarto, leia muito se você gosta de ler. Introvertido que não gosta de ler não tem muito a contribuir para o mundo. Então, aprenda a ler. Aprenda a ler. Ok? Então, você leia e de vez em quando você sai do seu casulo e você apresenta as coisas lindas e as reflexões lindas que você aprendeu, que Deus te deu durante essa leitura. Só que, nesses processos, nós não vemos mais uns aos outros porque nós não temos mais coragem de sermos vulneráveis uns aos outros. quando Adão e Eva foram criados, eles poderiam olhar um para o outro e dizer N'atekami, não nessa língua porque o James criou essa língua, mas eles falavam hebraico? Não? Porque as línguas foram trocadas? Mas tinha o poema? Uma pergunta para o Edson, Adão e Eva, pastor. falavam hebraico? Responda no Twitter, vamos esperar depois. Ainda não. Eles podiam olhar um para o outro e dizer eu te vejo, eu te conheço, eu sei quem você é, nós somos íntimos. Qual é a primeira coisa que aconteceu depois do pecado? O primeiro sábado que eles passaram, eles passaram dessa forma, se conhecendo intimamente, porque eles conseguiam ser um, eles mesmos um com o outro. Depois do pecado, depois de eles terem se rebelado contra Deus, depois de eles se colocarem no centro do universo, depois de o ser humano ser mais importante do que Deus, depois da ordem inverter, inverter, e o ser humano sair daqui e tentar ser igual a Deus, o que aconteceu foi que eles, assim que comeram, eles perceberam que estavam o quê? Nus. Perceberam que estavam nus. Até hoje, nós não gostamos que as pessoas não veem nus. Amém? Que é um negócio estranho. Você pode ficar tranquilo, o apelo de hoje não vai ser para você tirar a roupa, ok? Eu acho que não vai ser. Mas nós temos muito medo disso. Tinha uma história de uma igreja, aparentemente isso aconteceu. O pastor que me contou falou, eu fui pastor dessa igreja, o batismo era meu batismo e isso aconteceu. Tinha um rapaz que já era meio tímido, bem gordinho, meio tímido. Aí, eles não tinham muita estrutura na igreja, construíram lá uma estrutura para o batismo. Tinha ali o tanque batismal, aí, na mesma estrutura de ferro, tinha uma cortina que aqui fazia um quartinho para se trocar aqui e uma cortina que fazia outro quartinho para se trocar lá. Aí, beleza, o rapaz foi batizado, foi uma coisa linda, aí ele foi para cá para se trocar, aí depois a outra mulher veio, subiu, subiu tranquila também, porque ela também era bem gordinha, aí tal, chegou lá em cima, ela se desequilibrou. exatamente no momento que o nosso jovem do outro lado estava se trocando e no cair ela agarra a cortina e vem tudo e perante centenas de pessoas que estão ali olhando, o jovem está literalmente de calças curtas. Nunca mais apareceu nessa igreja o rapaz, ninguém entende porquê. Nós temos problemas terríveis quando alguém nos vem desde o Éden, desde essa experiência. Por quê? Porque nós temos dificuldade de sermos vulneráveis. Então perceba, a razão de existência do ser humano é conexão. Nós fomos feitos, criados para nos conectar uns com os outros e com Deus e com a natureza e com nós mesmos. Nós fomos feitos para sermos conectados uns com os outros. Está claro isso? Qual que é o objetivo da nossa vida? Conexão. Esse é o objetivo, nos conectarmos uns com os outros. É isso. Mas e agora? Como que isso se torna possível ou impossível? Existe uma coisa que impede um ser humano de se conectar com o outro. Que é a vergonha. Que informa todas as nossas ações. Você só consegue estar vulnerável quando você deixa de ter essa vergonha interna. E a partir da vulnerabilidade você se conecta. Somente a partir da vulnerabilidade você se conecta. Nós achamos que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. Os homens principalmente acham isso. Se as pessoas souberem desse defeito meu, dessa fraqueza minha, ninguém vai se conectar comigo. E nós temos esses sentimentos de vergonha interna. eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho estudo suficiente, eu não tenho uma roupa boa suficiente, eu não sou da cor certa, eu não sou da classe certa, eu não moro no bairro certo. Quantos aqui já se sentiram inferiores em alguma situação? Alguém? Não? Só eu? Você se sentiu inferior em alguma situação? Já foi para casamento de calça jeans? Não? É complicado? Você se sente inferior? Só nesse negócio aí de casamento de calça jeans? Você já se sentiu assim? Quando você foi... Talvez você esteja nos visitando hoje pela primeira vez, e você está vendo aqui o pastor de calça jeans, uma camiseta, uma jaqueta, então você está tranquilo. Mas imagina se você fosse convidado para vir para cá e chegando aqui todo mundo estivesse engravatado as mulheres de salto gigantesco, parecendo um casamento. Você acha que você prestaria atenção numa palavra do que eu estou falando? Não. Qual é a única coisa que você estaria pensando? o que que os outros estão pensando de mim? Você não se sentiria bem? Isso é só uma dica. Bom, quando nós não temos capacidade de nos tornarmos vulneráveis, nós não conseguimos conectar uns com os outros. Isso é importantíssimo nós entendermos. Porque existem pessoas que não têm essa capacidade. você já viu essa pessoa? A pessoa que é arrogante. A pessoa arrogante normalmente tem uma fraqueza, uma vergonha e ela impõe nos outros que ela é maior do que os outros, para que ninguém perceba que talvez ela tenha essa fraqueza. Todos nós temos algum tipo de vergonha. Eu quero explicar qual é a diferença entre vergonha e culpa. Vamos entender a diferença entre vergonha e culpa. E eu estou definindo esses termos dessa forma, ok? Para nós podermos entender. Culpa é o seguinte, eu fiz algo contra você e eu tenho um sentimento de culpa e eu vou lá e te peço perdão. Isso é muito saudável e é ótimo. Ok? Do outro lado, você tem a vergonha. A vergonha não é que eu fiz algo errado, é que eu sou algo errado. Entendeu a diferença? E todos nós passamos por esse sentimento de vergonha em alguma forma, em algum momento. Somente os psicopatas não têm vergonha, não é isso? Não têm esse sentimento. Então, você tendo, isso é boa notícia. E eu lembro muito bem de um Natal de 1990 e alguma coisa, que o pai decidiu fazer o Natal junto com os outros coronéis da Polícia Militar. Fomos todo mundo juntos fazer o Natal, só que nós estávamos muito mal de finanças. Não, para nós ficarmos mal tinha que melhorar muito. Então, estávamos lá, felizes, eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. na árvore de Natal estava cheio de brinquedos, e aí todo mundo foi lá e viu os amiguinhos, ia lá e abri um presente, coisa mais linda, e o outro ia lá, o mesmo cara, o mesmo outro presente, e os meus amiguinhos estavam cheios de presente, e eu mamãe, eu tenho presente também? Tem meu filho, vai vir, vai vir, e as caixas foram ficando cada vez menores, 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 e aí eu vi o meu nome, uma caixinha desse tamanho, não era Lego, era um negócio de madeira que você se encaixava, e eu peguei a caixinha, coloquei a caixinha na minha frente, abri aquilo ali, e eu nunca vou esquecer esse momento, eu lembro vividamente desse presente, porque era um sentimento de alegria e tristeza, um sentimento de felicidade que eu ganhei um presente, e um sentimento de inferioridade contra os outros, eu não sou suficiente, existe algo errado em mim, e portanto você não consegue ser vulnerável se você tem esse sentimento, e nós tentamos, quando temos esse sentimento e temos dificuldade de sermos vulneráveis, perceba que você não cria uma conexão uns com os outros, como é que eu vou explicar isso melhor, deixa eu ver, eu preciso de quatro pessoas, dois meninos, dois meninas, solteiros, por favor, os quatro, pode vir solteiro, solteiro, solteiro ou solteira, sem namorado, sem ninguém, está na internet, viu, então se o seu namorado não está aqui, ele vai assistir depois, não adianta, pode vir, deu, pode ficar aqui, ótimo, pode vir, pode vir, pode ficar do lado de cá, vergonha, vergonha, imaginou, ok, beleza, alguém sabe fazer beatbox aqui? Não? Brincadeira, igreja de ventista, vou te contar, tem como liberar isso aqui? Cadê o Wesley? Ok, pega o rosa, ok, vai vir, né? Ok, vamos lá, imagina o momento mais vulnerável na vida do adolescente, vocês vão fingir que são adolescentes hoje, lembra disso? Ok, você é? Ok, o momento mais vulnerável são aquelas festinhas, lembra aquelas festinhas? Que você imediatamente tem aquela divisão? Do um lado você tem os meninos, e do outro lado você tem as meninas, e esse é o maior abismo que existe, no universo naquele momento, porque não há nada que os meninos querem mais do que atravessar esse casmo, esse abismo, e convidar uma delas para tomar um suco de abacaxi, porque dançar, eu já falei muito ontem, vão pensar que isso é uma agenda pessoal, não é, ok? Então, tem esse casmo aqui que existe, né? Então, então, está lá, você está na festinha, aquela alegria toda, e agora você vai ter que atravessar esse casmo, e vai pedir o suco de abacaxi, ok? Está pronto? Então, está lá a musiquinha. Muito bem, parabéns, muito bem, ok? Você lembra disso? Quem é homem aqui, lembra desse momento? Não em festa, mas em algum lugar. Se você está com alguém hoje, você com certeza passou por esse momento, a não ser que você seja um banana, e ela que iniciou esse processo. Porque também tem isso, né? Várias vezes, quantas vezes você já tem uma amiga que falou para você, eu estou esperando, faz quatro meses, o cara não consegue fazer nada, o que eu faço agora? está no século XXI, gente, vai lá e conversa com o cara, você pode ir do outro lado agora. Bom, então, esse momento do casmo entre as duas coisas, vamos ver o que aconteceu aqui, eles se conectaram, certo? De alguma forma, ok? Ela não o rejeitou, rejeitou? Não, mas poderia, não poderia? Ia ser triste, né? A vulnerabilidade é isso, é você se manter completamente aberto e falar assim, me rejeita se você quiser, mas aqui estou eu, eu estou pronto para você me aceitar ou você me rejeitar, sou eu, aqui. Quando você tem esse tipo de vulnerabilidade, é muito mais fácil de você criar essa conexão, o que os homens não entendem. Então, você vai ser o cara que não entende isso, você vai ser o cara que imagina que quanto mais forte você for, quanto mais o cara você for, mais poder de conexão você vai ter. isso aí é uma falácia, isso aí é mentira. Então, você vai imaginar que você é o cara, conhece o bounce do cara? Como é que o cara anda? Agora você vai rejeitá-lo. Aí você volta triste. Como que ele volta? Você acha que ele volta triste? Não, porque ele não é fraco, ele é o cara. Como é que ele volta? O que ele vai falar para ele? Exatamente. Exatamente. Confesso que me deu o maior medo quando você for escolher o adjetivo. Entendeu? Ele agora, ele coloca a culpa em quem? Nela, porque a falta de vulnerabilidade dele impediu que ela se conectasse com ele. Ele não foi vulnerável. Ele chegou para... Ele do... E foi rejeitado. Portanto, a culpa é de quem? É dela, claro. O homem, esse processo de vulnerabilidade não acontece só na festinha de adolescente. Isso acontece pelo menos umas três, quatro, cinco vezes por semana na vida de um casal, casado. Se você não consegue se tornar vulnerável, eu vou dizer bem direto para você, você vai ter uma péssima vida sexual. como é que vai ser? Péssimo. E se você conhece um homem que quer ter uma vida péssima sexual, não me apresenta. que o cara é estranho. Entenda que você tem que aprender a ser vulnerável, a permitir que o outro tenha a opção de te aceitar ou te rejeitar em todos os momentos. E isso cria uma conexão. Quando você é aberto sobre os seus próprios defeitos, os seus próprios problemas, as suas próprias situações, as suas próprias vergonhas, as outras pessoas, elas vão poder se conectar com você pelo quem você é. Você não vai viver uma mentira. A primeira coisa que Adão e Eva quiseram fazer depois de ter se rebelado é tentar se tornar quem eles não eram, se cobrir. Depois, eles tentaram se esconder de Deus. Perderam a vulnerabilidade. Quando você perde, vocês conseguem sentar no sofá os quatro? Não, pode sentar, eu não quero humilhar vocês mais não. Obrigado. Uma salva de palmas para os vulneráveis. quando você tem uma vergonha, quando você tem um sentimento de dor, um sentimento de tristeza, um sentimento de rejeição, o que você quer fazer é você quer apagar esse sentimento, você quer suprimir esse sentimento, você quer fazer alguma coisa que vai resolver esse sentimento. Então, o que você faz? Você vai lá para uma churrascaria, vai comer até cair. Ou, talvez, você não goste tanto de comer, você vai lá e você vai beber. Ou, se você não gosta de beber, você vai fazer o quê? Você vai fazer compras. Exatamente. Você vai fazer compras. Se você está com aquela dor, você está com aquele problema, você está com aquela situação que você não consegue resolver, você vai tentar anestesiar essa dor, anestesiar esse sentimento de vergonha, anestesiar essa tristeza, fazendo coisas que são gostosas de fazer. Você vai tentar, o que os homens mais tentam fazer é pornografia, que sempre promete e nunca cumpre as promessas. Então, você tem esse sentimento, você quer se conectar com os outros, mas você não consegue por causa que você não conseguiu ser vulnerável, você tem essa tristeza e você vai anestesiar essa tristeza, essa dor, fazendo algo que te dá prazer. E aí você gera um vício daquilo. Só existe um problema, vários, mas um principal. É impossível anestesiar seletivamente as emoções. Pastor, vou precisar de um mês para entender isso aí. é impossível anestesiar seletivamente as emoções. Se você consegue anestesiar a tristeza, você também imediatamente vai anestesiar a alegria. Você não tem como anestesiar um sem anestesiar o outro. Se você anestesia a dor da rejeição do termo de um relacionamento, fazendo qualquer coisa, você também vai anestesiar a tua capacidade de rir, de ser feliz. E aí, para você conseguir ser feliz, para você conseguir alegria e paz, você tem que aumentar a dose para poder sentir mais. E aí, você aumenta a dose, você faz o quê? Você anestesia mais. Anestesia mais, você precisa aumentar a dose. E isso gera um ciclo onde nós estamos na sociedade mais endividada, mais viciada em narcóticos, mais viciada em pornografia, da história da humanidade e mais obesa também, da história da humanidade, mais depressiva. Por quê? Porque nós estamos tentando apagar umas emoções e apagamos todas, anestesiamos todas. Qual que é o antídoto disso? Como que você faz para escapar disso? Para sair do vício? Para se conectar com as pessoas? Você lembra uma vez por semana que você tem que ser você mesmo e durante 24 horas você tira as máscaras e você se torna vulnerável a ponto de nós vermos a sua tristeza, de nós vermos a sua alegria, nua e crua como se diz. Você está com raiva? Ire-se, mas não pegue. Deus nos fez para ter ira. É ou não é? Ou você acha que quando você vê a injustiça você não deveria ter ira dentro de você mesmo? Deveria, mas não pegue. Queridos, o sábado é esse momento onde você pode ser quem você realmente é, sem máscaras, sem nenhuma, sem nenhum adendo, onde as pessoas podem te ver exatamente como você é. Pastor, você tem certeza que você está dizendo isso? Porque por dentro eu sou podre. Eu também. Todos nós somos. Nós temos essa visão que alguns são mais santos que os outros, que alguns estão mais conectados com Deus e com os outros. É claro, uns de nós vivem uma vida muito melhor e muito mais abundante pelos anos de disciplina de se conectar com Deus e com os outros guardando, lembrando do sábado. É claro, muitos de nós temos uma vida mais balanceada pela forma como fomos educados. É claro, muitos sofrem mais e outros sofrem menos, mas todos somos podres por dentro. Todos temos sentimentos de que se você realmente me conhecesse, você não se conectaria comigo. E toda vez que a gente diz tchau na porta, o pessoal diz, pastor, foi muito bom, eu também gosto muito desses momentos aqui com vocês, de vez em quando vem aquela voz, se eles realmente conhecessem quem tu és. Essa voz, no antigo testamento, era chamada de acusador, que em hebraico é sataná. Essa voz te constantemente diz a tua mente, você não é suficiente, você precisa de coisas, você precisa de roupas diferentes, você precisa ter isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ser isso, não! O evangelho nos diz que sim, todos somos podres por dentro, mas através de Jesus Cristo, nós podemos ser redimidos, é em Jesus Cristo que nós somos novas criaturas, livro de Efésios, capítulo 2, abra lá a sua bíblia, por favor. Amém? versículo 1, e quanto a nós, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, nos quais andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade, para conosco em Cristo Jesus, escuta isso aqui, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não é dom de vós, é dom de Deus, entenda hoje, que não importa as suas boas obras, para a sua salvação, Deus te tira do Egito, exatamente como você é, tem gente que imagina que a salvação, é algo que você faz, quem aqui consegue pular bem, pular bastante, pular bem alto assim, quem consegue pular bem alto, alguém consegue pular alto, alguém joga basquete aí, quem, você foi voluntariado pelos todos seus amigos, pode vir, e agora alguém que não pula nada, alguém que não pula nada deveria ser fácil, está usando salto, você não pula nada, pode vir, nós vamos fazer uma competição aqui, vamos o gordinho vai pular, ok, é o seguinte, nós vamos ver quem consegue pular mais, ok, quem consegue pular mais vai ser salvo, quem não consegue vai estar perdido, combinado? Bem vindo a uma igreja normal, é assim que funciona, e muitas dizem, se você consegue pular o suficiente, você vai ter algumas coisas que você consegue fazer, e outros não, vão fazer igual a você, portanto, você está salvo e as outras não são, bom, nós vamos fazer essa competição aqui, mas precisamos de um juiz, quem vai ser o juiz, que vai ver a altura do nosso pulo aqui, quem gostaria de ser o juiz? Anelise, você foi voluntariada como juíza, por favor, voluntariaram você, vou fazer o que? Você vai ser juíza, então, eu sugiro que você fique aqui, aquele lado, você dá uma olhadinha, para ver quem pula mais, ok? Então, você vai começar, por favor, vai lá, você fica parado, e aí você só pula, né? Em aê! Chega o gordinho, deixa eu ver o microfone. Muito bem, quem ganhou? vamos para o inferno? Pode ficar. Sabe qual é o problema? Você pulou alto pra caramba, como é teu nome? William, pulou alto ou não pulou? Pula alto. Só tem um problema, a salvação é pular até a lua. Faz diferença o que eu pulei e o que ele pulou? Se o objetivo é chegar na lua? faz ou não faz? A pessoa mais santa que você já conheceu e a pessoa mais desgraçada que você já conheceu, ambas estão perdidas, pois não tem capacidade de chegar na lua. Jesus, foi Jesus Cristo que nos dá essa oportunidade de sermos salvos. Vamos sentar. Consegue sentar lá? Cabe três lá? Cabe. O Deus do universo decidiu que você era muito importante para ele. E na sua maravilhosa graça decidiu se tornar um de nós e andar entre nós. Como se você tivesse um aquário e depois de seis meses dando de comida para os peixinhos que você comprou toda vez que você ainda abre a tampa eles fogem de você. Só existe uma forma de você convencer os seus peixinhos de que você os ama é você se tornando um. Eu sei que eu e você não teríamos coragem de perder o nosso intelecto e o nosso potencial se tornando um peixinho dentro de um aquário mas o Deus do universo achou-nos tão importantes que ele decidiu na sua misericórdia tornar-se um de nós como um bebê ele nasceu cresceu foi empoeirado pelo nosso pó andou nas nossas ruas nos curou nos ajudou mas acima de tudo nos mostrou quem Deus é quando ele teve compaixão ele nos mostrou quem Deus é e como imagem de Deus como nós deveríamos ser quando ele perdoou aos outros ele mostrou o que Deus faz e como imagem de Deus o que nós deveríamos fazer Jesus Cristo o Deus do universo todo poderoso não vem com todo poder ele vem como um homem lá de Nazaré que andando nas nossas ruas ao ser perseguido no Getsemane diz aos outros façam comigo o que vocês quiserem o Deus do universo atravessa o abismo tal qual um adolescente se aproximando de uma garota e diz a humanidade façam comigo o que quiserem e fomos nós a humanidade que não só demos as costas a Cristo mas conseguimos tecer uma coroa de espinhos e cravar na sua fronte para que o sangue descesse fomos nós que zombamos do rei do universo como um rei da halé que atravessou a via dolorosa segurando a minha e a sua cruz o deus do universo se tornou vulnerável a ponto de abrir os seus braços e pedindo perdão por nós que o maltratávamos e o torturávamos disse ao pai está consumado o deus do universo hoje mais uma vez de braços abertos diz a você você gostaria de me aceitar a escolha é sua mais uma vez ele atravessa o abismo do universo e se põe perante a ti não como deus todo poderoso que poderia destruir a tua vida num pensamento mas como jesus cristo de braços abertos dizendo querido filha filho vem viver uma nova vida comigo vem experimentar o que é todo sábado ser você mesmo e ser aceito exatamente como você é entenda que essa comunidade a vila olímpia jamais vai te rejeitar dessas portas pra dentro mas pastor você não está entendendo eu estou entendendo eu sou pastor de uma igreja brasileira em londres que é bem pequenininha bem tradicional bem conservadora mas a igreja não tem escolhas de aceitar as pessoas porque jesus cristo aceitou a todos e eu senti muito orgulho da minha igreja naquele dia quando um casal de homossexuais entrou de mãos dadas e sentou no primeiro banco e só tinha uma coisa que todo mundo pensava qual é o pedido de oração deles porque eu mal posso esperar pra orar por eles se você está sentado aqui e você está pensando pastor você diz isso porque o senhor não sabe os sites que eu visito Deus sabe os sites que você visita ele te aceita exatamente do jeito que você é e não vai te deixar assim ele vai te libertar desse vício desgraçado que te desconecta do mundo Deus conhece o teu coração não existe não existe padrão pra você fazer pra você cultuar aqui na Vila Olímpia não existe você vem exatamente do jeito que você é mas em nome de Jesus você vai deixar dos teus vícios e você vai se tornar livre das correntes que te prendem Jesus está aqui agora como esteve todas as noites e como está mesmo depois que vamos embora pois ele continua contigo até a tua casa e ele está te convidando convidando pra algo especial pra viver uma nova vida com ele e ele está vulneravelmente aqui de pé se você um dia o rejeitou e está precisando aceitá-lo de novo agora agora é hora não tem música não tem nada tem eu você Jesus Cristo e essa comunidade tem alguém aqui que precisa aceitar Jesus essa noite e dar um abraço naquele que te salvou não sei se tem mas se tiver ele está te convidando pra vir aqui você está em casa levante-se na frente do computador pode se levantar só você e Deus vai saber aqui tem alguém amém quem mais talvez tenha mais talvez não tem gente eu acho que tem mais tem mais Priscila bem-vinda Ainda tem um lado aqui se Deus aparecesse pra você como Deus Todo-Poderoso dizendo a minha aceita ou eu te mato você aceitaria mas não seria por amor é por isso que ele vem vulnerável pra se conectar contigo pra te ver e ele quer pelo menos uma vez por semana que você tire as suas máscaras e seja você mesmo nós chamamos isso de sábado tem mais alguém que quer experimentar isso experimentar ser recebido por Jesus e lembrar disso toda semana não sei se tem uau que momento hein vocês se tornaram vulneráveis com Cristo vulneráveis com essa comunidade que não é fácil se levantar no meio de centenas de pessoas e vir à frente na luz do lofote não é fácil mas vocês decidiram que se Deus se tornou vulnerável o suficiente vocês se tornariam também uma decisão tremenda Jesus Cristo perdoar vocês deixa eu fazer uma pergunta quem gostaria de pedir perdão pra Jesus hoje só levanta a mão os que estão aqui Jesus contempla perdoa pai perdoa perdoa vocês estão perdoados amém Jesus perdoar vocês é mais fácil sabe o que é difícil se vocês se perdoarem eu sei disso porque eu luto com isso porque eu tenho a voz na minha cabeça que fica o tempo inteiro dizendo você não é suficiente você precisa disso você precisa daquilo a opinião dessa pessoa importa a opinião daquela pessoa importa e a minha oração vai ser que Deus dê poder a vocês de continuar nessa jornada com ele de estudar a vida de Jesus você não está fazendo um estudo bíblico dê o seu nome pra quem a Keila vai começar pra você conhecer Jesus mas a minha oração vai ser que Deus te dê coragem pra você conseguir se perdoar e pra você conseguir aceitar quem você é e permitir que Deus te transforme quero terminar com uma história que eu gostaria que vocês e o pessoal lembrasse Jacó ia se enfrentar com o irmão dele quando um homem muito poderoso se encontra com ele e pergunta ou luta com ele a noite inteira e depois de lutar com ele a noite inteira e Jacó está exausto e cansado esse homem toca na perna de Jacó e Jacó sente uma dor muito profunda e percebe que ele não está na presença de alguém normal e essa pessoa lhe pergunta qual é o seu nome essa pergunta é uma pergunta muito séria pra Jacó porque muito tempo antes na história o pai de Jacó Isaac perguntou a mesma coisa qual é o seu nome e o nome Jacó que significa enganador Jacó estava lá na presença de Isaac o seu pai e quando Isaac pergunta no momento de entregar a primogenitura qual é o seu nome ele está fantasiado do irmão e ele diz Exaú e através desse processo Jacó tenta ser quem ele não é a gente faz isso ou não faz? depois de uma luta com Deus a noite inteira Deus pergunta qual é o seu nome e sabe o que Jacó diz? Jacó finalmente ele entende quem ele é finalmente ele aceita que ele é um enganador finalmente ele aceita quem ele é finalmente ele entende e aí é como se Deus estivesse dizendo para ele você está pronto para ser você mesmo porque a gente tem muito trabalho a fazer minha oração vai ser para que você tenha coragem de ser você mesmo sem máscaras sem chapéu diferente vocês mesmo e para lembrar que Deus é Deus e nós não somos vamos ajoelhar você pode continuar do jeito que você está aí querido Deus tu que és o Deus do Universo o Pai da Eternidade tu que criaste tudo e está além do tempo e do espaço tu que tens o poder todo o poder nós nos aproximamos de ti não como estrangeiros mas como filhos pois um dia tu se tornaste vulnerável e nos acertaste exatamente como nós somos Pai querido nós queremos te aceitar da mesma forma Senhor contempla as pessoas que tiveram coragem de se levantar e estar aqui na frente e de joelhos ter um compromisso contigo tu já os perdoaste Senhor agora eles estão livres Pai tu os tiraste do Egito Senhor agora por favor tira o Egito de dentro deles e tira o Egito de dentro de mim também Senhor Deus todos nós precisamos de ti mais do que imaginamos nos dê coragem para poder nos perdoar depois de receber o teu perdão de acordar todas as manhãs sabendo que é um dia novo e que as nossas vergonhas estão entregas na cruz que não precisamos viver com vergonhas pois todas elas foram entregues a ti Senhor hoje Pai querido nos dê coragem de sermos vulneráveis no nosso trabalho de reconhecer os nossos erros de reconhecer as nossas falhas de reconhecer as nossas fraquezas não como fraquezas mas Senhor de fazer algo grande para ti e nos conectar com outras pessoas Pai querido hoje é quarta-feira temos apenas mais dois dias nessa semana de oração Senhor que amanhã e sexta nós tenhamos coragem de convidar outras pessoas que não te conhecem ainda e precisam te conhecer Pai querido essa igreja se entrega a ti para cada sábado sábado após sábado após sábado para sermos nós mesmos Senhor e as pessoas que estão assistindo online dê coragem para que elas possam ser as mesmas dentro das suas próprias igrejas no mundo inteiro os que estão assistindo do Japão da Inglaterra do Canadá que eles possam ter coragem nas suas próprias comunidades de ser eles mesmos pois esse é o convite que tu nos faz é claro que te pedimos tudo isso não porque merecemos mas em nome do Senhor do Sábado Jesus Cristo Amém